Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um vídeo de tutorial do Ark Extinction e hoje vamos olhar para esta coisa espetacular, é verdade, chegaram os correios ao Ark e com isso temos aqui esta coisinha que se chama um delivery crate, uma caixinha para entrega e se viermos aqui, ops, estou a me enganar imenso, delivery crate, isto não é muito caro, são 10 de fibra 20 tatos, 25 de wood e a coisa que pode ser mais complicada ao início é o gasbag bleder que é basicamente a bexiga do gasbag, daquele bexaroco novo que se enxedara e para apanhar isto é matar um e eles largam, aparentemente largam sempre depois é fazer esta coisa e isto está a levantar algumas questões ao pessoal porque muitas vezes não sabem como usar, mas na verdade é bastante simples está aí ligado ao mapa, estão a ver os waypoints no mapa isto é para adicionar, é carregar em P quando está o mapa aberto metem as coordenadas, latitude, longitude, metem uma cor, metem um nome e vai para ali um daqueles pontinhos e esta coisa entrega nesses pontos se vierem aqui a locations vão ver que eu tenho aqui os pontos que estavam ali no mapa e eu preparei aqui um para mandarmos isto como é que isto funciona? Isto é um inventário vamos meter aqui umas celas e escolhemos o location entrega e agora fazemos, onde é que está? deploy balloon e esta coisa está muito gira, olhem lá ele começa a enchar, a enchar, a enchar e zuca, aí vai ele isto tem no entanto algumas regras e uma das regras é ele tem de conseguir ver céu se estivermos debaixo de uma estrutura não vai sequer deixar pôr no chão e é muito importante que o destino seja uma zona limpa também estão a ver, ele já está a ir em frente eu fiz alguns testes por causa destas torres maiores ele aparentemente sobe mais para se desviar da torre todos os que eu mandei conseguiram entregar e eu vamos aqui já para a zona de destino e eu mostro-vos aqui umas coisinhas a ter muito, muito cuidado eu preparei aqui a zona de destino perto desta mega, mega e espetacular estrutura e estive a fazer uns testes e é muito importante que vocês percebam aqui um detalhe senão vão andar completamente aos papéis à procura disto portanto as coordenadas que eu meti é deste sítio aqui onde eu meti aqui umas espetaculares fundações tech porque eu estou no meu single player de testes e posso ter tudo e estão a ver, ali vem o balão se mandassem por trás destas mega estruturas ele ia vir mais longe atenção, o balão está sempre visível portanto não é uma coisa que o balão desaparece e aparece no destino e quem é que anda aqui? anda aqui alga estou aqui uns compis a guardar o ovo, estão gires e estou a ver, neste caso ele já está a descer e vai pousar aqui se não me falharam as contas mas imaginem que a coordenada estava aqui aqui assim para a frente o que ia acontecer é a creta ia ser entregue lá em cima portanto muito cuidado aonde é que põem as coordenadas de destino porque ele quando começa a descer a primeira vez que tocarem alguma coisa ele larga a creta aí a segunda coisa a ter muito importante a ter muito cuidado é tem de estar lá alguém para receber porque como vão ver a caixa não vai ficar aqui ele vai entregar a caixa a caixa rebenta e vai ficar uma bolsinha e a bolsinha só tem 3 minutos de tempo de vida ao fim de 3 minutos desaparece agora pensem nas possibilidades disto vocês estão aqui na vossa base têm as coordenadas da base de um amigo ele diz é pá preciso ou melhor para quem está a ver a série vamos ter isso na série eu fui entregar uma cela a um amigo estão a ver ele tirou a caixa e agora temos 3 minutos aqui no no ah não pessoal isto não é 3 minutos isto é 3 horas isto é 3 horas isto é lindo e está locked portanto é seguro eu tinha olhado para ali e tinha pensado que era 3 minutos mas não são 3 horas portanto assim retiro o que disse de alguma margem agora pensem nas possibilidades que é um amigo vosso precisa de uns recursos ou uma coisa qualquer vocês metem mandam o balão e está feito portanto muito giro muito giro mesmo fácil de fazer desde que consigam matar os novos puxarocos e tem uma data de slots portanto tem 25 slots dá para mandar montes de coisas e o peso são 5 mil quilos portanto dá para mandar quilos e quilos de recursos e de todos os testes que eu fiz nenhuma se perdeu inclusive uma que eu mandei ali de trás e teve de passar por cima daquele prédio e lá no topo do prédio ela atravessou um bocado a estrutura mas deve ser daquelas estruturas fake a verdade é demorou um bocadão mas chegou aqui portanto meus amigos muito fixe esta nova funcionalidade do Ark Extinction espero que isto depois fique disponível nos outros mapas que era muito giro para quem não está a seguir a série não se esqueça de ver vejam aí na descrição está o link para a série e está também o link para a playlist com mais tutoriais que já saíram 3 nesta altura e eu vou continuar a produzir tutoriais de todas estas coisas muito fixos portanto até ao próximo vídeo seja a série é um tutorial espero que gostem muito divirtam-se imenso e um grande abraço e se não se inscreveram inscrevam-se e deixem o comentário se tiver alguma questão até lá um abraço tchau tchau